Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer o replante da falinopsis. No caso as minhas eu cultivo com casca de pinos, com palha de arroz carbonizada, que eu já falei várias vezes no canal, e hoje eu vou colocar também a argila expandida. Eu peguei esse garrafão de 5 litros de água, fiz os furos nele com aquele ferro de solda quente, mas você pode utilizar qualquer ferro, só esquentar no fogão e encostar que vai furar, sem nenhum segredo. Não é semi-hidroponia, eu não uso minhas plantas na semi-hidroponia, porque aqui quando faz frio é muito frio, e eu não tenho tempo de ficar replantando elas a todo momento. Então eu sempre coloco em vasos bem furados, eu furo todos os meus vasos, que é para poder as raízes das orquídeas respirarem, elas precisam respirar. Então vamos começar, eu vou fazer a drenagem aqui com a argila expandida, porque senão vai me consumir muita casca de pinos, então vou usar a argila para fazer volume e dar uma boa drenagem aqui no fundo para não acumular água, já que as orquídeas não gostam de ficar com as raízes encharcadas. É simples tirar a sua planta desse potinho que ela vem no mercado, ela vem com chip de coco, que é um cultivo que eu não gosto muito, porque mantém muita umidade aqui no centro dela. Vocês podem ver que tem aquela espuma para reter água e termina apodrecendo a planta. Essa falinopse é a minha que tem as pontas, ela é rosinha com as pontas, as bordas da flor bem branquinha aqui, parece ficar meio que fluorescente. Eu até fiz um short dela aí para vocês, vou deixar a foto dela aí do lado, da floração dela, uma planta belíssima. Descobri o nome dela, vou deixar o nome aí para vocês também, caso você tenha na sua casa, você identificar a sua planta. Então eu molhei para ficar mais fácil de retirá-la do vaso. Aí é só você dar umas apertadas para soltar e normalmente ela sai bem fácil desse vaso. Vou tirar todo o excesso desse substrato. Você vê que aqui ela já começou a amarelar as raízes, por quê? Por conta da espuma. Tem até um bichinho aqui. Então, sempre que você comprar sua orquídea, isso vale para qualquer espécie, gente. Não precisa ser só a falienopsis. Qualquer orquídea que você compre em supermercado, passando a floração, já é bom você fazer a troca do substrato, porque eles usam um substrato leve, por conta do transporte e tudo mais, mas esse substrato não é muito recomendado por manter muita umidade, né? E termina estragando a raiz da planta, que é a parte fundamental para a planta se desenvolver bem. Caso você compre ela com flor e ver que ela está debilitada, pode replantar com flor. É melhor do que você perder a planta. Entre perder, melhor perder a floração. Então, vou tirar aqui, vou dar uma lavada nela e já volto aí com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, já lavei as raízes dela. Lembrando que não se corta a raiz de orquídea, porque você pode achar que a raiz está morta e não está. Ela pode bifurcar e vir aí com novas raízes para alimentação e sustentação da planta. Então, se for para descartar as raízes, gente, a própria planta descarta. Então, você não precisa se preocupar com isso. Não sei se vocês estão vendo aí, acho que ela está aparecendo, é minha cachorrinha Cristal. Tudo que você vai fazer, ela está em cima, olhando, querendo cheirar. Fala oi para o pessoal, Cristal. Fala oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, porque agora é de tarde, gente, mas eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a argila expandida. Então, o pessoal tem um mito, né, que cultivar orquídea é difícil, é caro, é não sei o quê. Tem suas necessidades, igual tudo na vida. Mas, gente, não é tão complicado assim. Vou fazer aqui a treinagem do vaso com a argila. Minhas falenópsis aqui nelas têm bastante raízes, por isso que eu gosto de plantar logo no vaso bem grande. Eu brinco que as falenópsis aqui até parecem vandas, de tantas raízes que elas criam. Olha a curiosa chegando aí, ó. Já vem cheirar pra ver o que que é. Aí eu vou pegar aqui a casca de pinos e vou misturar com a palha de arroz. Coloquei aqui a casca de pinos, agora vou pôr a palha de arroz. Tive que dar um pause aí, porque minha cachorrinha tava batendo aqui no celular. Vou pôr aqui a palha de arroz. Se você não tiver palha de arroz na sua cidade, gente, não tem problema. Pode ser só a casca de pinos. Ou, se você preferir, um cultivo também que é maravilhoso pras orquídeas, é plantá-las diretamente no tronquinho aí de madeira. Como eu já falei também em vários vídeos. Aqui em casa eu só não replanto todas as minhas em madeira, porque eu não consigo regá-las a todo o tempo, né? Porque aí você tem que manter uma rega maior. Aqui eu consigo espaçar mais as regas. Vou acolpá-la aqui no vaso, né, de pet reciclável. E só vou completar com a casca de pinos e a palha de arroz. Então, pra você que tá iniciando aí, ó, que tem medo no cultivo, que acha difícil, é super fácil você replantar sua falhenops ou sua outra orquídea. Elas têm que ficarem bem presas. Porque elas têm que entender que elas estão seguras. Elas têm que se sentir seguras pra enraizar e se desenvolver mais rápido. Então, você fazendo isso, pode ter certeza que você vai ter um ótimo cultivo da sua orquídea. Falhenops também, gente, não pode colocar diretamente no sol. Elas precisam de muita claridade, mas sem raios de sol diretamente nas folhas. Se não vai queimar, você vai ter um problema aí com queimaduras na sua orquídea. Vou ter que fazer mais um pouco aqui de substrato, que ficou pouco. E é assim, você vai colocando aos poucos, se errar, coloca mais um pouco, se acertar, ótimo. E não tem problema, você tem que ir fazendo, experimentando, até você acertar. Acontece da planta morrer e você não conseguir cultivá-la logo de cara, mas não tem problema. Tenta de novo, não desiste, porque é assim mesmo. Eu já perdi algumas, é normal. Então, você não precisa se preocupar com isso. A gente fica triste e fica, mas faz parte do processo. É com os erros que a gente aprende. Você tem que ir experimentando até você achar o cultivo adequado. Deixa eu virar aqui. Essa planta é uma planta de porte grande, você vê pelas folhas de cima. Ela tem as folhas bem compridas. Então, acredito que ela vai ficar aí maravilhosa, ocupando todo esse vaso aí futuramente. E vocês vão acompanhar no canal. Eu e a minha bagunça, a sujeira que eu já fiz na mesa, eu não consigo fazer essas coisas sem fazer sujeira. Alguém aí consegue? Me fala aí nos comentários, porque eu faço uma bagunça danada. Se você achar que ela ficou muito bamba, você pode pôr um suportezinho pra prendê-la. Mas aqui, no caso, eu acho que não precisa. E o replante ficou assim. Olha aí, nada de dificuldade, é uma coisa bem simples, bem fácil. Se você já quiser adubar, você pode. Se você não quiser, você pode adubar depois. Se você quiser usar um enraizador, pode usar também. Se na hora que você lavar, machucar alguma raiz, quiser passar canela em pó ou algum outro fungicida, pode também. Aqui eu não tenho o hábito de usar muito essas coisas. O meu cultivo eu tento fazer o mais natural possível. Não gosto de ter muito trabalho. Eu gosto de ver belas flores e vegetais maravilhosos. E nem sempre ter aqueles cuidados excessivos faz bem pra planta. A planta também precisa obter sua defesa natural. Então, esse foi o replante dessa orquídea, dessa falenopsis maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.